Música Fala mais 60 do que filme da FIUBIU Fala da refeção do FIUBIU Fala da 대해서 Ó, isso aqui Ae rapaziada, vem cacau lá em cima daquele Naive Vamos levantar a mão lá em cima, Zona Leste Não sei se é pra chegar certo Eu? 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 Ei Bolsonaro, vai pra puta Que pariu Mate esse cara no trio Ei, Bolsonaro, vai pra ponta Que pariu Mate esse cara no trio Mate esse cara no trio É por isso que aqui eu não te imito Eu nunca faço feio Eu venho fazer bonito Eu mesmo faço a vibe Eu mesmo que solto o grito Independente, hoje eu vim matar O seu malvado favorito Independente Eu faço a minha rima inteligente Mostrando que o seu ódio não vai ser o suficiente Eu rimo agora, tô louco, não Arrimo que pouco, pois com ódio parceiro Eu rimo dobro Você vem fazer bonito FL não é estético Que se foda beleza Eu sou ataque soviético Qual que é a parada, seu cuzão É melhor você parar E você ver a nação Eu não sou malvado favorito na televisão Isso é batalha da Zil Meu papel é de vilão Entendeu? E agora é pau no cu dos boys E eu sou vilão E pau no cu de quem é herói? Pau no cu do herói? Aqui nessa pista Não quero ser vilão Sou protagonista nessa pista Eu rimo aqui na lista Pode crer Você é uma vaga favorita Eu mando cê se fuder FL é vilão FL é MC Eu me escolho no papel Esse papel só assumi Entendeu? Cusão Aqui eu no regedo O papel veio na caixa Eu assumi que eu tenho EP Então assume o seu papel Assume ser verdadeiro Que eu vim pra ser anti-herói E vim matar você primeiro Por isso eu não sou zona norte Zona sul sem a sorte Eu sou anti-herói Pois fiz amizade com a morte Aí Deadpool Você não manda bem Aviso o anti-herói Que ele é herói também Cusão Não adianta Nós já desbanca Eu sou vilão Eu guardo isso É pra minha banca Eu não sou herói não Que eu Vim lá do capã Mandando todas acima Com a minha emoção Eu nunca fui o herói Pus na minha cara tapa Porque eu sou anti-herói E esse herói não usa capa Pra mim você é um cuzão Aqui é time de vilão Mas o Zé Manto do Timão Cusão Pra mim agora você tomou um pau E se for falar de herói Você é do capão É Manu Brau Fechou Aê família De verdade De coração Vou pedir Vou pedir mais uma vez Tive muita rima boa Rapaziada Daqui da minha esquerda Não tá gritando Rapaziada da minha direita Gritou Mas gritou pouco Família Certo família Aê de coração Acompanha a rapaziada Que tá aqui Tá ligado mano Os caras estão dando exemplo De como fazer essa porra Ser bonita Então por favor Só acompanha os caras aí Tá ligado Certo mano Então tenha uma boa Grita de volta Pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Dante Diferentemente barulho Pra quem gostou Das rimas de FLP Vou pedir mais uma vez Dante FLP FL né irmão Então vamos lá família FL 1 a 0 Tudo que vai e volta Quem terminou começa Certo? Medina Vem com a maluquinha Vira tudo pra nós Certo minha família Bom dia Bom dia Quem não levanta a mão Significa que não tá bem Depois a gente vai ter que conversar Perguntar por que Que vocês não estão levantando a mão Vem com a malandinha Rapaziada Vai morrer Vai matar Vai matar Vai morrer O que que nós quer ver? Sangue Vai matar Vai morrer Vai morrer Vai matar O que ele é Nós quer ver Sangue É O que ele é O que ele é O que ele é Demorou Deu a cara, tapa, espera o papo, tá do outro lado Entendeu? Paisão, aqui é umas duas faces Eu sei que cê tem cem, mas comigo bate a nave Realmente eu tô outra face Mas, na verdade, meu truta, eu vou dar a outra face Um minuto de silêncio, esse é o peso Então hoje aqui é o seu velório Faz aqui silêncio mesmo Eu faço a minha rima aqui independente É manto do timão Cê falou eficiente, eu tô com o manto do timão Faço improvisação Eu sou cria do terreiro e também cria do terra Só que se daqui é meu velório, eu tenho uma missão cumprida O que eu sou no velório, você não é em vida Realmente, parceiro, eu não sou em vida Porque não tem como encaixar no beat Quando morro eu sou a batida Aqui eu não sou em vida, aqui é improvisação Eu sou cria do capão, nasce e morra, que vilão Você não era o herói? Você mudou o jogo? Porque eu dei o playboy Cusão, pra mim você tá emocionadão Sabotagem já morreu, mas ainda bate o coração Ainda bate o coração Ainda bate o coração Então bate a sua testa Naquele morreu o caixão Eu não odeio playboy Eu rimo e tô improvisando Quanto mais eu reconheço meu paixão Eu desço e não mando Ai, caraca Errou, ramelou Então não se esqueça Na ZL não bate testa Aqui é só bate cabeça E agora tá na hora de voltar Família, por aqui começou Barulho pra você que gostou Das rimas de FLP Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas de Dante Vou pedir, ó Só vou pedir mais uma vez pra confirmar, certo? FLP Dante Pariu que o Dante também, rapaziada Eu vou passar no alho, meu negócio Dante